Bom galera, vamos lá, estamos aqui começando com esse 2Z aqui Esse 2Z eu estou preparando para um AP 1.8 Turbo Então a gente está partindo do princípio aqui de um APzinho normal Tá bom? É um carburador usado no motor 1.8 A álcool, tá? E a gente aqui vai fazer as alterações necessárias Para funcionar num carro turbinado Beleza? Então é, eu vou desmontar agora, vou fazer a limpeza dele Daqui a pouquinho eu estou de volta Beleza? Valeu Bom galera, vamos lá fazer o carburadorzinho para a paratizona Turbo 1.8 Beleza? Então está aqui Cubar Cromadinha, belezinha Os eixos aqui Tecinha aqui A tampa dele foi refeita A pinagem aqui E é isso aí Vamos começar a fazer a montagem então Beleza? Valeu Bom galera, então é o seguinte Os pecinhas estão aqui O básico Que tinha dentro do carburadorzinho Troquei o reparo completo com a agulha e tudo Então aqui troquei injetor Injetor novo Especialmente feito para isso Os difusores ali Tudo na medida para turbo Tudo retrabalhado Aqui eu fiz três roscas helicoil 6mm Para depois colocar os prisioneiros na mufla do tamanho que a pessoa quiser Aí a pessoa se vira Aqui em cima eu usei os três usadinhos aqui Os dois tubos e a marcha lenta Tá? Aqui tampão Aqui vai um microfiltro ainda Aqui eu deixei o injetor de gasolina Caso a pessoa queira injetar gasolina Apesar que não vai usar isso Tá bom? E se for usar tem que pôr uma válvula solenoide No injetor Troquei todos os reparos Parafusos Tudo Eu fiz aqui os dois embuchamentos Tá? Agora tá funcionando tudo mecânico Pronto pra turbina Bom Batente eu fiz totalmente diferenciado aqui Pra aguentar a pressão Né? Agora que volta aqui Porque carro turbo É carro diferente O bagulho é bruto Não é igual carro É normal Que você volta a aceleração assim Suave Bicho quando volta Volta na pressão Na loucura E é isso aí ó Aqui tá o carburadorzinho 2Z Feito pro motor 1.8 Turbo Tá? Com suplementares Já tudo retrabalhado Tudo bonitinho Tudo modificado Tudo certinho Ô Mirtão Baixa um pouco aí Que vai dar pau no negócio Direitos autorais aí maluco Mirtão é indóida velho Ó Mirtão chega da escola lá Mete um Direstreet lá Depois dá loucura em mim Ó Aham Então Aí Mirtão Quer mostrar esse filtro aqui pra galera Que você tá restaurando? Vamos mostrar o filtro Que o Mirtão tá restaurando aqui ó O Mirtão tá restaurando Pra ganhar uns cobre em cima Ó Ó Sente aqui ó Ó Isso aqui ele bateu uma tintinha Esse animal Falei pra ele não bater tinta né Melhor do que aquele plástico Aqui Aqui não Aqui ele tá Fazendo a limpeza Tá pulindo até os negocinhos aqui ó Polido De prender Tudo polidinho Válvula Thermac Tudo belezinha Então Então você vai ganhar uns trocos mesmo Mirtão Tem que tá Aqui O problema é que tá aqui né Tá frio Aqui ó Queimado Tão queimadinho aqui em cima da válvula da Autolatina Isso aqui dá até o seguinte ó Dá até uma originalidade pro bagulho Viu Mirtão ó Esse é Germany Tá vendo ó Esse aqui é alemão aqui ó É made in Germany Made in Germany Alemãozão da Autolatina Então é isso aí Mirtão Você tá restaurando pra você ganhar uns cobre? É Tá vendo o bagulho? O diafragma ainda tá ó Tá legal o diafragma Cadê? Vamos ver Deixa eu pro bagulho aí Não tá não Tá não Tá funcionando não Tá travadão Tá excelente? Aqui ó Tá bonitinho Mas não esquenta não O filtro tá em excelente situação E o Mirtão falou que vai ganhar uns cobre com isso aí Né? Então é o seguinte ó Tá aqui o carburadorzinho Fiz especialmente pro Acho que é o João Paulo João Paulo Eu já fiz a Paraty pra ele Há um tempo atrás ali com Acho que era 2ECE ou TLDE Não lembro Né? E o João tá com o carburador lá E pra não endoidar naquele carburador O que que eu recomendei? Eu falei ó Você quer turbinar? Beleza Turbina Porque tá numa loucura Raí É o Maicon da MS Motos Moisés O... O João Paulo endoidou Tá todo mundo turbinando né? Então o João Paulo endoidou Falou que vai turbinar também E acabou Eu falei ó Pra não estragar teu carburador Vamos preparar um outro Eu arrumei esse carburadorzinho aqui Em excelente estado pro João Paulo Tá prontinho Só esperando pra turbinar Beleza? Ele já tá turbinando a bichinha Você gostou do trampo? Esse trampo aqui de 2E Turbinado é totalmente diferenciado Não tem nada a ver com o serviço original Aqui na realidade Eu retrabalho o carburador inteirinho Tá? Carcaça, tampa, tudo Se faz totalmente uma coisa diferenciada Não tem nada a ver A pegada desse carburador aqui Aqui é feito pra dar pau Pra andar É que nem quando você quer aspirar Se quer aspirar levemente o negócio aí É só colocar um comandinho em 49G É um escape 4 em 1 Faz um carburador semelhante A esse que eu tô fazendo Né? Então o que que acontece? Esse aqui é pra turbo O pra aspirar dá um pouquinho diferente Tá? Então é uma coisinha Belezura A Silvio Carburadores Está em São José do Rio Preto Na rua Campos Salles Número 1090 Telefone 17 3235 3565 Se quiser mandar e-mail também Mande e-mail pra Silvio.Carburadores Arroba o Hotmail.com Beleza? A gente vai encerrando o vídeo por aqui Eu espero que o nosso amiguinho Fique feliz E vamos ver na hora que ele chegar A carinha dele Como é que vai estar, né? Se ele vier pegar esse carburador logo E eu tiver aqui no Fora Natalia Que entregar Eu filmo pra vocês Vocês vão ver no final aí Daqui a pouquinho Como é que vai ser a reação do nosso amiguinho Beleza? Valeu então galera E até a próxima Ah! Quer fazer um carburadorzinho 2D turbo? Manda pra mim Aqui ó Nosso amigo Samuel Lá de Viamão O dele também vai ser Daqui a pouquinho Então também O do Sequinel também Daqui a uns dias Vai estar também aqui Vai ser também Valeu!